Música Muito bom dia pra você, hoje é quinta-feira, você ainda não acordou? Sem problema não, fica na cama com a gente, levanta daí, seis às sete da manhã, a gente tá ao vivo trazendo muita informação pra você, hoje dia sete de novembro de dois mil e dezenove. Eu sou Mariana Rocha, estou na sua companhia, aqui na capital e também no interior do Amazonas. A gente já começa o programa de hoje, mostrando os nossos destaques. Roda aí. Hoje faz um ano da morte do personal trainer Dário Guedes. Ele foi assassinado ao sair da academia na zona sul de Manaus. A suspeita é de crime passional. Um ano após a morte do personal, nada foi resolvido. O telefone da vítima sequer foi entregue à família, que ainda espera por respostas e clama por justiça. Julgamento do dentista Milton César da Silva, suspeito de matar a ex-mulher, a perita Lorena dos Santos, em 2010, é marcado pra fevereiro. Cinco homens são presos e suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos e roubos de veículos em Manaus. Durante os sequestros, criminosos levavam as vítimas pra fazer saques em caixas eletrônicas e também efetuar compras em diferentes lojas. Em seguida, eles deixavam a pessoa em qualquer lugar e roubavam o carro. A falta de energia elétrica ainda é uma reclamação constante. Em alguns locais da capital, moradores dizem que já ficaram mais de 24 horas sem energia. Tacacá, na Bossa, nossos repórteres mostram a programação especial no Largo São Sebastião. Bom dia, novamente. Nós começamos essa edição com uma boa notícia. Ontem, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em sequestros, relâmpagos e também em roubos de veículos aqui na nossa capital. Cinco homens foram presos. Foi por meio destas imagens que a polícia conseguiu chegar até os criminosos. Em uma ação coordenada, os cinco suspeitos foram presos em flagrante em diferentes bairros da capital por volta das seis horas da manhã desta quarta-feira. Essa quadrilha já estava sendo investigada por parte aqui da especializada de roubos e furtos de veículos. Tínhamos conhecimento de que eles estavam praticando diversos sequestros, relâmpagos aqui, uma modalidade muito agressiva de crime. Durante o sequestro, os criminosos levavam as vítimas pra fazer saques em caixas eletrônicas e também efetuar compras em diferentes lojas. Em seguida, eles deixavam a pessoa em qualquer lugar e roubavam o carro. Tomamos conhecimento de que alguns dos veículos eram destinados a pessoas vinculadas ao tráfico de drogas para que fossem utilizados no tráfico de drogas. Além das prisões, foram apreendidas duas armas de fogo, uma arma falsa, porções de maconha e cocaína, balança de precisão, 13 celulares e três veículos com restrição de roubo. Todos os suspeitos devem responder por associação criminosa, posse irregular de arma de fogo, de uso restrito, tráfico de drogas e roubo. E ainda há cena pra câmera, né? Agora vai pra penitenciária e a gente já parabeniza mais uma vez aí o trabalho da polícia no combate à criminalidade aqui na nossa capital, não só na capital, mas em todo o interior do estado. A gente fala agora de oportunidades por meio da educação. Um amazonense foi selecionado para conhecer os Estados Unidos e olha se tornar um jovem embaixador. Essa oportunidade veio pelo programa de aprendizagem do Senac. Rian Falcão, palheta de 16 anos, é o único amazonense entre 50 brasileiros escolhidos para se tornarem, em janeiro, jovens embaixadores nos Estados Unidos. A expectativa do garoto é grande. É um orgulho, é um orgulho poder representar o meu estado, poder representar o Senac, meu colégio, meu país e meu Deus em toda essa jornada. Foi uma coisa, sabe, algo estonteante pra mim, algo totalmente novo e único. O programa foi criado em 2002 e tem como objetivo beneficiar alunos brasileiros da rede pública de ensino, que são exemplos das comunidades deles e possuam excelência nos estudos. E essas qualidades o Rian tem de sobra. Olha os pais aí, ó, só orgulho. Graças a Deus, nós tomamos isso como uma coroação pro empenho dele. Ele é uma pessoa muito... desde pequeno ele demonstrou muito foco, muito metódico nos estudos dele e tudo mais. Então era uma coisa assim que a gente só queria uma oportunidade. Essa oportunidade veio e graças a Deus ele conseguiu dar conta pra gente, assim... Eu não tenho palavras, a gente tá muito feliz, né? Falar que a gente tá muito feliz é chover no molhado. Mas é como nós estamos mesmo, assim, como pais realizados. Mesmo sendo algo importante para a vida do adolescente, a mãe não esconde o incômodo que sente de ficar longe do filho. Sim, a gente fica um pouco preocupado, ansioso, querendo saber, participar. Mas a gente vai ficar aqui na torcida por ele, desejando que ele possa aproveitar ao máximo essa oportunidade. Que vai abrir um leque de outras oportunidades pra ele. E o nosso futuro embaixador já começou a se preparar para os desafios. Pois fará a primeira viagem de avião e conhecerá a terra do tio Sam. Tirando o nervosismo, ele até que tá pronto para se comunicar na língua americana. Mas eu vou agradecer a Deus, vou falar, God, all that is for you, all for you. Então, agora só nos resta a desejar boa sorte ao Rian. E sucesso nessa aventura que está apenas iniciando. Com certeza, boa sorte pra você, viu, Rian. Há sete anos, a obra de reforma e também de ampliação da Casa do Estudante da Universidade Federal do Amazonas, infelizmente, está inacabada. Vamos à matéria com a repórter Patrícia de Paulo. O engenheiro tá por aqui? Engenheiro, acredito que não, senhora. Só tá um mestre de obra, mas infelizmente ele não pode ser candidato a isso. Entendi. E não tem nenhum responsável aqui pela obra? Não, porque a ordem que nós temos da reitoria da UFON é de não dar nenhum tipo de declaração. A obra a qual ele se refere é essa. A da Casa do Estudante, que se arrasta desde 2012. E parou depois de três anos por não respeitar os impactos ambientais. O Ministério da Educação liberou uma verba extra de dois milhões de reais. Mas mesmo assim, a obra não avançou. Esse descaso foi mostrado em setembro. Nós voltamos ao local da obra, porque na última vez que estivemos aqui, o engenheiro responsável nos informou que ela seria entregue em meados de outubro. Nós já estamos aqui no mês de novembro. Conversamos com um agente de portaria que nos informou que estão em fase de acabamento. Mas não foi bem isso que a nossa equipe viu aqui dessa obra. Tá na fase de limpeza já e já tá na fase de entrega. E ali em cima, aquela escada? Acima na escada ali, o pessoal tá emmaçando, o resto é lá em cima. Ah, então ainda tá terminando assim, né? À espera da inauguração, alunos do interior que precisam de moradia seguem prejudicados. Olha, nós procuramos, nossa produção procurou a reitoria da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, mas infelizmente nós não tivemos resposta a uma obra aí inacabada, como a gente falou aí há muito tempo, que a gente vem acompanhando aqui na TV em Tempo, mostrando nos nossos telejornais há muito tempo, procurando uma resposta, porque a verba chega do governo federal e a pergunta que fica é, qual? Pra onde vai esse dinheiro? Por que que essa obra está inacabada? Por que que os nossos estudantes que moram no interior do Estado têm que vir pra capital e pagar aluguel sem ter condições? A gente aguarda uma resposta. O Ministério Público do Estado arquivou o inquérito que investigou irregularidades no contrato de um milhão de reais firmado na gestão do ex-governador José Melo com a empresária de eventos, Nair Blair. Esse inquérito resultou na cassação do mandato de Melo em 2017. As partes devem recorrer aí do arquivamento ao Conselho Superior do MPE. Agora a gente conversa com os nossos telespectadores, porque eu quero saber se você já acordou aí do outro lado pra mandar foto pra gente. Manda no WhatsApp que vai estar aí na sua tela. Olha aí, o 993276649 é o WhatsApp que está na sua tela pra você mandar fotos pra gente, porque nos próximos blocos a gente vai mostrar aí quem que está ligadinho com a gente no Seis Horas Notícias. E agora eu vou com a Cheia Evna Nascimento, porque o IPHAN prorrogou as inscrições para os cursos técnicos até o dia 17 de novembro. Vamos saber como é que vai funcionar tudo isso, hein, Cheia? Bom dia pra você! Bom dia, Mariana! Bom dia pra você que assiste a Seis Horas Notícias. As inscrições para o curso do IPHAN foram prorrogadas e vão até o dia 17 de novembro. Pra você que quer fazer o curso, serão ofertadas 3.625 vagas no setor aqui de Manaus e também interior para os diversos cursos em administração, agropecuária e também tecnológicos. Pra saber mais informações, basta acessar o site do IPHAN no www.iphan.edu.br Lembrando, as inscrições vão até o dia 17 de novembro. Volto contigo, Mariana! Obrigada! Depois eu volto contigo de novo pra mais informações ao vivo. Você vai ver a seguir moradores de áreas rurais de Manaus reclamam que já ficaram aí mais de 24 horas sem energia elétrica. Agora no Amazonas são 6 horas e 9 minutos, 10 minutos. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho